No primeiro mês do ano de 2024, século XXI, a primeira mensagem de Deus que permite que eu vos transmita esta noite no altar do Senhor, louvado seja Deus, e aqui estamos diante de um texto muito maravilhoso e expressível para nós que somos servos e servas do Senhor, e estamos em um início de um ano, e creio que todos nós ao começar o ano, ou na passagem de 2023 para 2024, ou em nossos lares, ou em algum lugar servido ao Senhor, apresentamos a Deus os nossos propósitos, diga propósito, diga pedidos, louvado seja a Deus, e viemos hoje neste culto, de quarta-feira, culto de libertação, cura divinas e milagre a Deus, todos crescem, diga bem, mas aqui viemos adorar ou buscar a Jesus Cristo a Deus, viemos prestar a Ele o cura, louvado seja Deus, e neste culto adoramos a Ele e vamos pedir algo para e não é assim que nós fazemos, sempre a gente encontra um espaço no momento da adoração e diga Senhor, estou precisando daquele algo do meu lar, quero justificar, estou sem aliança estar na mercebonte, perto de uma placa solada em cima, num lugar alto que eu tinha que equilibrar às vezes até num rosto, e eu tiro a aliança, porque eu já fiz parte de um técnico, dissipo a empresa e a aliança só arroba o dedo, quando ela encarta em algum lugar, ligeiro demais, e eu não quero ficar igual ao 9D. Então estamos aqui em um propósito, em um objetivo, eu estou aqui em um objetivo em trazer para a Igreja do Senhor uma palavra, e uma palavra para a Igreja uma palavra que venha surgir bem, e esta palavra que eu vou vos pregar nesta noite, ela não volta vazia para o Senhor, o dono dela é Jesus Cristo de Nazaré, louvado seja Deus, o dono dela pagou um preço de sangue, para que nós estivessem aqui nesta noite, louvado seja Deus, e aqui está dizendo, pegui, pegui, nasce porque nasce por lá, matei, e vou usar, eu preciso de uma porta aberta, eu preciso de uma solução para este problema, louvado seja Deus, você está falando para a pessoa certa, bendito seja o nome do Senhor, mas existe um segredo!